Bom, agora a gente vai ver como subir os dados do arquivo CSV do último mês de agosto, hoje dia 5 de setembro Como que a gente sobe ele no OpenSpend? Você vai estar logado no OpenSpend Depois você clica aqui no seu nome, no canto superior direito, em Dashboard E aí você vai escolher o dataset, que no caso é o Orçamento Federal Brasileiro Entrando aqui, você vai em Manage E aqui embaixo você vai ter que colocar AddSource, que significa Enviar Fonte Então a gente vai subir aquele arquivo que nós limpamos no Dropbox Tô aqui no Dropbox, clicar em Upload, vou escolher o arquivo Tá aqui em Data Inesc Aí 2013 08, feito Meio mega Tá subindo Feito Agora eu vou pegar o link, escolher aqui, fechar isso Aqui no Download você clica com o botão da direita e copia esse link, copiar o endereço do link Bom, agora a gente volta lá pro OpenSpend, lembra? A gente foi e clicou no Manage Vou repetir aqui A gente tinha entrado no dataset Orçamento Federal Brasileiro, criamos em Manage E lá embaixo, a gente vai adicionar essa fonte, adicionar fonte, a gente vai colocar Ctrl V Aquele URL Posso apagar aqui, até a palavra CSV Então esse daqui tá o URL do meu CSV do mês de agosto Clico em Criar Ele falou que a fonte foi criada, agora eu vou dar um Refresh Vamos ver se ele vai, ele identificou 15 colunas Que os nossos arquivos tem 15 colunas Agora, feito isso, ele identificou certinho, a gente vai clicar em Load pra carregar os dados Note aqui, ó, que a gente tem 202.512 Clica em Carregar Load Ele tá carregando os dados Não é automático, você tem que recarregar Deixa eu dar aqui um F5 Dá mais um F5 Olha, ele tá aumentando 202.526 Ele começa Aqui em Trace Load, Entradas Carregadas Aumentar 590 Aqui também ele começa a tornar essas entradas Buscáveis Vou dar mais um Carregar Quando ele chegar aqui no 100% Significa que você teve O seu Seus dados Seus dados Atualizados A partir daquele CSV limpo que nós criamos Bom, é isso Agora é só esperar um tempinho pra ele atualizar Aqui 23.764 Falta 0,2% pra terminar de carregar Bom, como você pode ver agora essas 203.000 Entradas Terminaram de carregar Todas elas estão buscadas Agora se a gente for lá no orçamento a seu alcance Recarrega Os dados vão estar atualizados Bom, como você pode ver agora